Iniciaremos com o senhor embaixador Yang Huamin, embaixador da República Popular da China no Brasil. Ele exerceu também a função de diretor-geral da América Latina e Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi diretor-geral adjunto da América Latina e Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros e vice-prefeito da Municipalidade de Kaili, na província de Guizhou, que eu tive já inclusive a satisfação de conhecer o caso Guizhou, numa visita em 2018. Passo então a palavra ao senhor embaixador. Por gentileza, embaixador, a palavra é sua. Estimado professor Evandro Carvalho, excelentíssimo senhor embaixador Ignacio Itpanes, caros associados da OAB e caros amigos, boa tarde para todos. Agradeço o convite da OAB. É uma grande satisfação participar desta conversa, ao lado dos meus amigos, junto com o professor Evandro e do embaixador Panes. Fornecero da Agricultura Sustentável, constitui um segundo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como o maior país em desenvolvimento do mundo, a China trilhou um caminho de segurança alimentar, com características próprias, com características próprias, que levou ao crescimento da capacidade de produção de alimentos, aumento da sustentabilidade, melhoria considerável das condições de saúde e nutrição, e erradicação da pobreza absoluta. Criamos, com isso, um caso de sucesso, com boas práticas para a comunidade internacional. Nesse processo, a China também expandiu sua abertura e cooperação na agricultura, compartilhou oportunidades de desenvolvimento com outros países, participou ativamente da segurança global, de segurança alimentar e trouxe contribuições positivas para esta causa. O primeiro ponto a salientar são as impressionantes conquistas chinesas na área de segurança alimentar. Nos 72 anos da República Popular da China, assegurar o acesso do povo à alimentação sempre foi uma prioridade na governança do Estado. Sobretudo, desde 2012, sob a reiterança do presidente Xi Jinping, o país travou uma batalha contra a pobreza numa escala sem precedentes na história da humanidade. Cerca de 100 milhões de chineses saíram da miséria, o que corresponde a mais de 70% das conquistas globais nessa frente. A China, portanto, erradicou a pobreza extrema e alcançou com 10 anos de antecedência aos relativos dos objetivos da Agenda 2030. Com 9% da terra arável e 6% da H12 do mundo, a China produz quase 25% dos alimentos que abastecem a cerca de 20% da população global. Hoje, os chineses não só têm o suficiente para comer, como também estão se alimentando cada vez melhor. O segundo ponto a destacar é o caminho de segurança alimentar com característica da China, condicente com as condições nacionais. O governo chinês definiu uma estratégia global de segurança alimentar com autossuficiência baseada na produção doméstica de crôns, capacidade de produção alimentar garantida, de importações moderadas e apoio tecnológico. Etabeleceu ainda um novo conceito de garantir a autossuficiência básica de crôns e a segurança absoluta de alimentos básicos. Os elementos essenciais dessa estratégia são implementar um mais rigoroso sistema de proteção da terra arável, promover a reforma estrutural do lado da oferta e a inovação institucional, aumentar a capacidade produtiva de crôns, modernizar o sistema da distribuição, otimizar a estrutura de abastecimento e desenvolver a economia da indústria de crôns. Há 17 anos consecutivos, a China tem colhido boas safras de crôns, com uma taxa de autossuficiência de mais de 95%. Além disso, o país é o maior produtor mundial de frutas, hortaliça, chá, carne, ovo e pescado. A produção alimentar per capita permanece estável de cerca de 460 quilos, acima da referência internacional de segurança de 400 quilos. O terceiro ponto a destacar é o desenvolvimento em ciência e tecnologia e a transição verde na agricultura-ciência. Tecnologia e inovação constituem um suporte importante para a modernização e a sustentabilidade da agricultura chinesa. Intensificam-se os esforços para cultivar sementes de melhor qualidade, acelerar a mecanização de toda a produção e difundir os resultados das pesquisas sobre segurança na armazenagem de crôns, modernização logística e crôns inteligentes. Com o desenvolvimento da agricultura digital, estão sendo fortalecidas a capacidade de inovação e a competitividade do setor. Atualmente, o processo científico e tecnológico responde por mais de 60% do crescimento agrícola na China e mais de 71% do processo produtivo já está mecanizado. O superarroz hidrohíbrico cultivado pelo cientista chinês Yuan Longping partiu um novo recorte mundial de produção de arroz por hectare e o aumento colhido é suficiente para alimentar 80 milhões de pessoas. A China também está empenhada em fomentar uma agricultura de baixo carbono com a divulgação de tecnologias verdes de produção para melhorar a proteção e o aproveitamento de terras arábeis, água, luz e outros recursos. Ao mesmo tempo, fortalece o manejo do ambiente e o controle da pílulação agrícola, desenvolve a reciclagem na agricultura e construa um sistema industrial de alimentos verdes buscando um desenvolvimento coordenado entre a produção agrícola e a proteção ambiental. Desde o ano 2011, a China construiu mais de 42 milhões e 600 mil de hectares de lavouras sustentáveis, aumentando a produtividade em cerca de 1.400 quilos por hectare. O quarto ponto de destacar são as políticas direcionadas à melhoria do bem-estar social. O governo chinês promove a modernização agrícola, sempre levando em consideração a salvaguarda dos interesses fundamentais dos agricultores e a busca da prosperidade comum. Asegura o emprego e a renda dos agricultores e melhora seu padrão da vida através de ações como o aprimoramento da infraestrutura e o acesso à capacitação ocupacional, etc. Desde 2012, foram construídos 1 milhão e 100 mil de quilômetros de novas entradas na zona coral e a maria ferroviária cresceu em 35 mil quilômetros, enquanto mais de 98% das aldeias pobres já têm acesso à fibra óptima e ao 4G. Novas atividades econômicas como a agricultura de lazer e turismo rural forneceram e a renda disponível per capita da população rural tem crescido mais rápido do que a da população urbana por 11 anos consecutivos. O quinto ponto é a intensificação da cooperação internacional. Ao praticar o conceito de livre comércio, a China tomou a iniciativa de compartilhar o mercado de agronegócios, expandiu sua cooperação internacional no setor e participou ativamente da cooperação global de segurança alimentar, contribuindo para os esforços mundiais nesta causa. O mercado de croons da China fica cada vez mais aberto e conforme as regras da OMC e os compromissos assumidos na adição à organização. A China tem anulado medidas não tarifárias como cotas de licenças de importação para produtos agrícolas, além de relaxar mais as restrições ao acesso de investimentos estrangeiros no setor e trabalhar em prol do crescimento próspero do comércio internacional de croons. O governo chinês também tem sido proativo no compartilhamento de recursos e experiências em matéria de segurança alimentar. Tanto continuidade às cooperações Sul-Sul através de mais 20 projetos multilaterais de cooperação Sul-Sul desde 1996 entre a China e a FOP. Acerca de 1.100 especialistas e técnicos chineses foram enviados a quase 30 países e territórios na África, Ásia e América na China, representando 70% de toda a equipe técnica no âmbito dessas parcerias. Além disso, com a ajuda da China, 24 centros de demonstração de tecnologia agrícola foram construídos no exterior, beneficiando meio milhão de pessoas. A China já manifestou seu apoio à ONU para a cúpula de sistemas alimentares e propôs a realização em tempo oportuno de uma conferência internacional sobre perda e desperdício de alimentos. Senhoras, senhores, erradicar a pobreza e a fome, manter a segurança alimentar e realizar um desenvolvimento agrícola sustentável são direitos fundamentais da humanidade. Neste momento, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo, a situação pode ser ainda mais crítica se levarmos em conta os desafios impostos pela pandemia de COVID-19, mudanças climáticas, protecionismo e conflitos armados. Segundo uma pesquisa da ONU, a atual crise sanitária pode aumentar em 83 milhões a 132 milhões da população mundial que vivem em árvore de insegurança alimentar. Maiores países em desenvolvimento dos hemisférios oriental e ocidental, a China e o Brasil são potências agrícolas e a cooperação bilateral em agricultura complementar e benéfica para ambos os lados. É uma das áreas mais dinâmicas e promissoras e com melhor base na parceria bilateral. Os dois países enfrentam no momento as altas missões de transformar o modelo de crescimento e elevar o padrão de vida da população. A China está disposta a unir forças com o Brasil e todos os países do mundo para concretizar os objetivos definidos pela Agenda 2030 e buscar o progresso comum. Primeiramente, vamos promover a fluidez na movimentação do comércio agrícola. O governo chinês dará mais apoio a empresas no setor de agro para expandir sua parceria internacional e fazer melhor uso dos mercados e recursos estrangeiros e domésticos, com o objetivo de otimizar os canais de importação e diversificar as origens de Crohn's. Nos últimos 13 anos, a China tem sido o maior comprador de produtos agropecuários do Brasil. mesmo no contexto da pandemia, a exportação brasileira desses itens manteve um crescimento acelerado e gerou boa parte do superávit no comércio brasileiro. Na atual circunstância, nossos países devem aprofundar ainda mais esses laços para estender as cadeias produtivas e de valor do setor, além de consolidar a boa tendência da contínua otimização da pauta comercial e da diversificação dos investimentos no agronegócio. Ao mesmo tempo, a China e o Brasil devem dar um firme apoio ao sistema multilateral de comércio aprofundar a cooperação na cooperança global de alimentos e agricultura no âmbito de fóruns multilaterais como a ONU, o G20 e o BRICS, assim como preservar a confiabilidade e a estabilidade da segurança e a fluidez das cadeias globais de produção e de abastecimento de alimentos. Em segundo lugar, devemos expandir a parceria em ciência e tecnologia agrícolas. Nossos países têm uma boa base nessa área. foi no Brasil que a China instalou seu primeiro laboratório conjunto de ciência agrícola no exterior. A chinesa Longping High Tech tem no Brasil um banco de recursos de germopasma. Em projetos pilotos implementados nos estados de Goiás e Amazonas e no município de Campinas, a tecnologia 5G da Huawei viabilizou experimentos de agricultura inteligente. Empresas dos dois países podem se alinhar melhor para intensificar a cooperação entre erros essenciais, como pesquisa e desenvolvimento de germoplasma, armazenamento inteligente, processamento e transporte. Isso trará benefícios para baixar o custo do nosso agronegócio e elevar o grupo de inteligência, automatização e competitividade internacional da agricultura de ambos os países. Uma terceira frente é acelerar a transição do modelo da nossa parceria em agricultura. O impacto das mudanças climáticas na segurança alimentar está cada vez mais assim. acentuado. A COVID-15 da Convenção sobre Diversidade Biológica será realizada na China por duas fases, um em outubro deste ano e segundo no primeiro semestre do ano que vem. Aproveitando esta oportunidade, a China espera estreitar a consertação com o Brasil no âmbito multilateral, tanto sobre biodiversidade como sobre as respostas à mudança climática. Além disso, departamentos gubernamentais, empresas e instituições de pesquisa dos dois lados podem aumentar as trocas de experiências na transição verde da agricultura e identificar novos modelos de parceria sustentáveis e recicláveis. instituições financeiras brasileiras e chinesas devem estender melhor as necessidades de empresas para inovar seus produtos e serviços de finanças verdes para atender as demandas. Também podemos fazer melhor uso de plataformas e recursos do Fundo de Investimento em Cooperação Industrial China-America-Latina, do novo Banco de Desenvolvimento, do Fundo de Cooperação Brasil-China para a expansão da capacidade produtiva e do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, com pistas a diversificar as alternativas de financiamento para projetos de agricultura sustentável. senhoras e senhores, para garantir a segurança alimentar e alcançar um desenvolvimento sustentável, a China está interligada com o mundo inteiro ao implementar sua estratégia nacional de segurança alimentar. o governo chinês busca construir bases mais sólidas para fortalecer a capacidade produtiva e o crescimento agrícola de qualidade. ao mesmo tempo, o país segue os princípios de abertura, inclusão, reciprocidade e cooperação de ganho mútuo para estruturar um novo paradigma de abertura do seu mercado agroaustelior. Estamos dispostos a unir forças com o Brasil e os demais países do mundo para abrir um caminho de cooperação agrícola dentro dos parâmetros de eficiência, segurança, conservação de recursos e sustentabilidade ambiental. Com isso, vamos construir uma comunidade de futuro compartilhada, sem fome e com progresso para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Yao Amin por essa palestra excelente, bastante informativa, apontando os caminhos da China e suas características sociais.